E falando em veracidade de notícias, a gente vai falar agora com o Felipe Feitosa que vai trazer pra gente nesse canal extremamente confiável, checado, corrigido e com uma equipe de jornalistas de primeira aqui na Rádio Cultura, no Portal Cultura, na TV também que é o nosso www.portalcultura.com.br. Não é isso, Felipe? Boa noite. Quais são os destaques de hoje? Boa noite, Felipe. Boa noite pra você que acompanha o Jornal Cultura. Lá no Portal Cultura já estamos em clima de sírio, porque tem inscrições para voluntários para o Sírio 2024 pra esse trabalho tão importante, você que quer ser voluntário, você pode saber, pode acessar lá, tem todas as informações. E ainda, agora também tem informações sobre iconografia amazônica e estética, expiram exposição, informações sobre moda também pra quem curte a área da moda, aí a parte que tem elementos amazônicos também trazendo aqui no Portal Cultura e ainda tem uma dica cultural pra você aqui no www.portalcultura.com.br que vamos ver em relação a uma roda de samba, um projeto Roda do Choro, homenageia o músico Luiz Pardal. Então, você quer ter acesso a essas informações? Corre lá pro www.portalcultura.com.br Acesse que tem, além do que eu falei, tem muito mais notícia e informação, tudo como você falou, checado e com verdade e com veracidade. Tá certo, Felipe. Olha, mais uma vez, obrigado pelas informações. Até o nosso próximo encontro. Boa noite. Boa noite.